Amigos da Rede Amparo, boa tarde! Estamos continuando então o tema desta semana, falando sobre tratamento medicamentoso na doença de Parkinson, particularmente esses tratamentos para as fases mais avançadas, onde a terapia clássica, baseada então na levotopa e nos seus agonistas, já não tem mais o efeito esperado. Então, esse amigo da Rede Amparo, ele pergunta se é verdade que existe um tratamento que faz a infusão direto da topamina, da levotopa, no intestino dos pacientes. Então, a primeira resposta sim, existe esse tipo de tratamento, ele é reservado então para pessoas que estão num estágio mais avançado da doença, onde há essa medicação, onde a levotopa, em formato, em forma de pílulas ingeridas de forma oral, já não são mais, já não estão tendo mais um efeito positivo, já não tem, já não trazem um grande resultado para essas pessoas. Essa terapia não é disponível em todos os países, nem para todos os pacientes, tá certo? E ela envolve então, há uma bomba, aonde que vai liberando lentamente essa medicação, que é ligada por meio de um catéter ao intestino da pessoa. Então, a levotopa, ela vai sendo liberada constantemente e em pequenas doses dentro do intestino dessa pessoa, aonde ela vai ser absorvida, certo? Bom, como as outras medicações, essa medicação também tem os mesmos efeitos colaterais, tá, 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 leva a topa ingerida de forma, em formato de pílulas, de forma oral, além de ter várias complicações em relação ao cuidado que você tem que ter com essa bomba, é um equipamento que pode apresentar problemas, sensível, a forma de infusão, isso também exige um treinamento tanto da pessoa quanto dos cuidadores em como lidar com essa bomba, em como lidar com esse catéter. Então, eles são tratamentos que também exigem mais cuidado, também suscetíveis a mais complicações. O artigo que eu usei para nortear, então, essa resposta é um artigo, então, que faz uma revisão sobre os resultados com esse tipo de terapia, mostrando que ela é segura, que ela é viável, mas que ela é reservada realmente para casos específicos dessas pessoas que já não têm mais uma boa resposta ao tratamento clássico, ao tratamento tradicional, que seria, então, a reposição da topamina por via oral, tá certo? Então, continue conosco que nós vamos continuar nesse assunto dessas terapias avançadas para a doença de Parkinson. Muito obrigada!